Missão dada, missão cumprida. Parabéns para os caveiros que trouxeram as medalhas aqui para o Distrito Federal. Está chegando ao fim a primeira edição do nosso Balanço Geral Manhã. Muito obrigado pelo carinho, você que nos acompanha dentro e fora do Distrito Federal. Mas se prepare, porque não acabou não, amigão. Vem aí mais uma super novidade para você. A partir de agora tem estreia também no Jornalismo da Record. Ó, Guilherme Portanova, seja muito bem-vindo para comandar o nosso DF no ar. Um ótimo programa para você, Guilherme. Muito obrigado. Viu, estava ligado, agora estava assistindo aqui no estúdio, últimos ajustes, sabe como é? Estava ligado aí e como você falou, missão dada, missão cumprida. Então vamos lá com o DF no ar, amanhã a gente se encontra de novo aqui, né? Até mais, cedinho, seis e meia. Toma um café acompanhando o DF no ar agora. Não perco. Valeu, brigadão. Bom, a gente está começando, essa é a primeira edição dessa nova fase do DF no ar. A missão da nossa equipe, que trabalha três turnos por dia, é trazer um jornalismo de qualidade, com informação e conteúdo aprofundado, para que você tenha mais elementos para fazer a sua avaliação sobre os fatos. Hoje o programa começa falando das obras de Vicente Pires. São anos de espera, de paciência e de prejuízos para moradores e comerciantes. Vicente Pires se transformou rapidamente de área rural para uma cidade cheia de concreto. Temos também aqui uma entrevista ao vivo com o governador Ibanez, você vai acompanhar. E vai ver nessa edição também. Mais de quatro mil carteiras de habilitação foram apreendidas só esse ano pelo Detran. E em época de festas de fim de ano, a fiscalização vai aumentar. Um flagrante na barragem de Corumbá, pescadores foram surpreendidos por uma onça no meio da pescaria. Fique atento, vacina não é só para criança não. Muitos adultos precisam se imunizar para evitar doenças que já poderiam ter sido eliminadas. Isso e muito mais, agora, no DF no ar. Sete horas e trinta e um minutos, estamos na primeira edição dessa nova fase do DF no ar. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua atenção. Vai ter muito conteúdo a partir de agora e a gente vai falar, claro, das obras de Vicente Pires. Começamos o programa falando dela. Mesmo com a chegada das chuvas, as obras de infraestrutura de Vicente Pires continuam sendo executadas. No cronograma estabelecido pela Secretaria de Obras, os serviços de pavimentação foram reduzidos por causa das chuvas. Mas agora, segundo o GDF, a meta é focar nos trabalhos de drenagem, fase que antecede a colocação do asfalto. A repórter Vanessa Lima foi até lá para mostrar para a gente como é que está o trabalho. Confere.